A CIDADE NO BRASIL 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 Bem, nestas ilhas não tem qualquer espécie de oposição Desculpa a interrupção, Sr. Presidente Interrompa-lá, homem Que ilhas são estas? As desertas A saúde continua a ser motivo de preocupação para todos nós Por essa razão conseguimos que viesse ao nosso estúdio A pessoa que mais responsabilidade tem no assunto É verdade que já não há dinheiro para o sistema de saúde em Portugal? E se não houver? Qual o problema? Se não há dinheiro, não há luxos Luxo não é, com certeza, a palavra para classificar os maus tratos Que as forças da ordem infligem aos cidadãos Murros, pontapés, cabeçadas, traulitadas A tudo isso nos vamos habituando Mas agora, apareceu também a dentada a completar estes mimos No nosso telejornal em rigoroso exclusivo O responsável pela disciplinar tutela Como se justifica que, em tomar Um guarda tenha atacado, insolitamente mordendo Alguns civis Perfeitamente normal Ele não ladrou, pois não? O nosso país encontra-se, finalmente Entre os produtores de armamento avançado Portugal já produz mísseis Razão mais que suficiente Para o nosso repórter Entrevistar o responsável máximo no assunto Sr. Ministro Quer dizer-nos alguma coisa sobre o míssel português? Ora não Concluímos que havia um nicho no mercado de armamento E apressámos-nos a ocupá-lo E que nicho era esse? Repare Todos os produtores de armamento Se preocupavam em construir mísseis de longo alcance Nós construímos um míssel para atingir o inimigo Quando já está à vista Bem pertinho de nós, a menos de 150 metros Não acha, Sr. Ministro Que é uma arma um pouco rara? Nada disso Trata-se de uma excelente arma de arremesso Ah é? E como se lança? Lança-se assim Estou? Estou, António Estás bom, pá Estou, Alfredo Ótimo Sobrevivo E tu? Estás bom? Ouve lá Foste-te disto num restaurante a falar com o Fleira Olha, não jantei com ele E olha, também não foi no aviso Onde vocês jantam Então e o Fleira, o que é que te queria? Olha, é estranhíssimo Eu queria conversar comigo No fundo é dar-me o recado do Cavaco Silva Dizendo que o Primeiro Ministro queria falar comigo Portugueses Como todos sabem? Porra, deixem-me trabalhar Uma conversa estranhíssima Pessoa a falar de nomeação Não sei o que É de uma nomeação Tentei ainda saber o que é que era Eu nomeado, estás a ver Mas, olha, não percebo Estou curiosíssimo E, olha, até vou lá Vou lá ver o que eu quero E o que é que tu achas? Epá Não digas logo que não Não perdes nada E sempre nos contas Ha, 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 ha E o que é que tu achas? 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 Está? 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 Deixem-me trabalhar Deixem-me trabalhar Eu só quero que me deixem trabalhar Doutor António Barreto E o que é que tu achas? Tenho muitas pastas? Tenho muitas pastas que servem Tenho muitas pastas que servem Por exemplo, educação Cultura Agricultura Turismo Olha, tenho muita honra em aceitar Há muito tempo que eu tenho que fazer Há muito tempo que eu tenho que fazer Tenho muito tempo que eu tenho que fazer Tenho muito prazer em aceitar Qualquer das pastas que o seu primeiro-ministro ofereça é boa para mim Olha, se quiser aceito-as todas Todas? Mas... Mas... Mas sei condições Só uma É que o senhor se vai embora E digo ainda mais Aquela parva da jornalista da 4 Ela vai ver Julga que é mais competente Só porque faz jornalismo Jornalismo Bah! Quem é ela para se meter comigo? Eu tive aulas de dicção E falo francês Pindérica Ela queria era ter uma boca como a minha É o Barcos Rebedes Sim Em nome do gabinete do primeiro-ministro Queremos já lhe felicidades Para o seu novo programa Muito obrigado E o senhor primeiro-ministro Apresenta-se disponível Para tempo de antena Quer dizer Para uma entrevista quando quiser O cheque segue na segunda-feira Obrigado Terei o prazer de o ter cá No primeiro programa Estou? Deixem-me trabalhar Deixem-me trabalhar Eu só quero que me deixem trabalhar Oh caos dinos na torre da igreja Arroz, manino e alecrim pelo chão Para a nossa aldeia que Deus aberteja Vem aí a resolução Começa o escudo a descer Começa o marco a subir, a subir As pessoas não podem saber Vamos todos continuar a mentir Tocam sinos na torre da igreja Arroz, manino e alecrim pelo chão Para a nossa aldeia que Deus aberteja Vem aí a recessão Nem a polícia desta nos acorde E muito menos a guarda republicana O que beliza O que beliza e o que me fascina O que beliza e o que me fascina É que a eleição já para a semana Toca os sinos da cor da igreja Arroz, manino e alecrim pelo chão Para a nossa aldeia que Deus aberteja Vem aí a recessão Mesmo o casaco em que eu não acredito Neste governo não tem juízo Eu cá por mim não estou nada aflito Em democracia tudo é preciso Tocam os sinos da torre da igreja Arroz, manino e alecrim pelo chão Para a nossa aldeia que Deus aberteja Vem aí a recessão O armado é importante do Miguel Soazares A falar mal do Algarve, vejam só Ele que era sempre meu vizinho num prédio em Quarteira Onde eu ia fazer umas férias económicas À conta dos meus discos Ai Eduardo, como eu estou contente contigo É o Gutierrez Estou Boa noite Manuela Aqui do Largo do Rato Queremos felicitá-la pelo seu novo programa E pessoalmente quer desde já Pôr-me à disposição para uma entrevista O cheque segue na segunda-feira Obrigado, António Vou pô-lo no meu primeiro programa Está lá? Deixem-me trabalhar Deixem-me trabalhar Eu só quero que me deixem trabalhar Oh anestesista, então Ele já adormeceu? Não, doutor Sabe? Isto deve-se com certeza Às noitadas no frágil Pois isso tem bom remédio Aplique-lhe mais duzentas miligramas de Manuel de Oliveira intravenoso Não! Parece que temos problemas Um pequeno choque à anestesia Dei cinquenta miligramas lá à férias para compensar Mas só cinquenta Agora que o adormecemos O que é que vamos fazer? Bem, é preciso chegar ao cérebro Localizamos a zona sensocultural e insuflâmela Serra? Serra? Isto está complicado Não consigo chegar ao cérebro Tem piada Eu nem o consigo ver Está aqui Agora resta saber qual é a zona de absorção cultural Não será esta zona minúscula Que parece ter estado em Chernobyl Enfermeira Traga-me um vominizador cerebral Trago-me a cabeça do canon Da Vinci Policarpo Chupã Violino Freud Culpo Grosso Estamos a perdê-lo Será que Topaz escapa? E ganha um cérebro novo? Ganhe você também através do telefone 509020 E não perca o próximo episódio de Veterinário de Província E aquele ranhoso do Santana Topaz A dar entrevistas à velha gente A roubar-me espaço nas capas da revista E a promover esse tal Chopin E os seus concertos de violino Antes a subite para a viola baixo Do meu amigo Schubert É o doutor Soário Soares Alô? Bem, querida Manuela Queria desejar-lhe muitas felicidades Para o seu novo programa E já sabe Pode contar comigo Para o primeiro Com certeza, senhor Presidente Já recebi o cheque Está lá? Deixem-me trabalhar Deixem-me trabalhar Deixem-me trabalhar Eu só quero que me deixem trabalhar Faz o obsequio àquele senhor ali Ofereço 200 mil postos de trabalho 200 mil postos de trabalho Ofereço aquele senhor do PSS Alguém me dá mais? 250 mil Desculpa, que partido pertence? Eu? Então não conhece? Eu? Eu não Ao partido popular Silencio! Ordem na sala de 250 mil postos de trabalho Ofereço aquele senhor desse tal partido popular Alguém me dá mais? E uma televisão Como disse? Um aparelho televisão para cada desempregado Eu ofereço uma viagem às Berlengas E o sorteio do automóvel entre cada mil desempregados Um momento, silêncio, um pouco de calma Isto é uma campanha eleitoral ou um programa de televisão? Um programa de televisão E então façamos um intervalo para compromissos publicitários Não erres, não erres, vota mas é no go de erres Com Fs e erres, vota sempre no go de erres Cazaquinho ao solteiro, fica em quarto ou em terceiro Apontem sempre para mim, votem sempre no ponteiro Tenha caco, muito caco, do todo apanho-naco Tenha caco, muito caco, vota mas é no casaco Tenha caco, muito caco, do todo apanho-naco Tenha caco, muito caco, vota mas é no casaco Bom, vamos lá despachar esta merda Se calhar ninguém está a ver isto Estão todos a olhar para o cara chapada Aquele programa horrível que diz mal de toda a gente Eu cá nunca vi, e aliás, eu detesto É o Pinto do Sarabão Escuto Manuela, dentro do espírito de amigável concorrência que nos habituamos Queria desejar-lhe boa sorte para o seu novo programa Só isso? Ah, e diga ao seu marido que o cheque dele segue na segunda-feira Deixem-me trabalhar Deixem-me trabalhar Eu só quero que me deixem trabalhar Obrigado 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 Obrigado